E por fim, aqui quem fala do Engoze, no vídeo de hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Fortnite Só que hoje, uma coisa muito legal aconteceu nessas atualizações Com a nova temporada, a SMG Vector voltou, só que ela mudou tudo Antes ela era uma arma que você tinha que fazer o Brushfire Mas com essa atualização ela mudou completamente Agora ela é totalmente automática Só que a gente tem um problema, ela tem 18 balas do Paint É um problema, é um problema enorme E hoje a gente vai tentar encontrar ela e fazer uma vitória royale Mas antes disso, eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal caso não seja inscrito, beleza? Me ajuda muito, muito, muito mesmo Mas nos dias antes que a gente vai ter os seus subscritos, então muito obrigado aí você que assiste meus vídeos Bom, hoje eu tô aqui no Fortnite com uma conta diferente Você consegue ver que essa conta tem o nome de Presentes Dengoso Porque se você me apoia, apoia o código Dengoso E você quer presentes da loja Manda convite pra essa conta que eu vou estar adicionando todo mundo E obviamente uma hora ou outra eu vou estar te dando um presente Vou até adicionar uns V-Bucks aqui agora Olha lá, seguem ver que eu adicionei 13.500 V-Bucks Tudo isso é a skin que eu vou dar pra vocês, beleza? Então vai lá, adiciona Presentes Dengoso O Gabriel, ele me pediu uma skin, mano, e tá aí o áudio dele Hello Dengoso, vou te mandar uma foto que eu te apoio na loja, cara Por favor, me dê uma skin Então eu tô mandando minha solicitação pra ele, beleza? Porque como ele tá apoiando o código Dengoso e propôs isso pra mim lá no Instagram Basicamente ele vai estar ganhando essa skin E também faz o seguinte, comenta aí embaixo qual skin que você quer, beleza? E se você não sabe como me apoiar na loja, mano Vem aqui em apoia um criador na loja Escreve o código Dengoso E pronto, coloca aceitar E aí você já vai estar me apoiando, beleza? Queria dizer a você aí que não é toda hora que vem essa Vector Eu tentei cair várias outras vezes ali E teve hora que veio a arma, mas não veio a Vector Eu caí uma, duas, três, quatro vezes E não vinha a Vector de jeito nenhum Mas dessa vez veio Nesses locais no mapa você tem a possibilidade de encontrar a Vector Em um dos baús Só que não necessariamente você vai encontrar Porque eu tentei algumas vezes antes e não achei Teve hora que veio uma K e uma Barret Só que teve hora que veio a Vector Nessa partida eu consegui a Vector Mas basicamente teve partida que eu não consegui não Mas agora bora pro vídeo que eu vou jogar E mano, vai ser coisa de louco isso daqui Isso aqui vai ser coisa de louco Bom gente, pra gente pegar essa arma A gente só tem cinco locais do mapa Então eu vou cair em um desses cinco Que é o esconderijo de parque Que é agradável Vou pegar essa arma E a gente vai testar com esses capangas E além também com os players de parque agradável Tô vendo que tem um cara aqui Então eu vou cair nessa casa Pegar um loot e ir lá pra baixo Agora lá pra baixo Vamos ter que eliminar esses capangas Vamos aqui pegar eles Porque o que acontece é o seguinte Se a gente vem aqui e testar a varredura A gente não consegue Isso porque a gente não é capanga Tá ligado? Vou pegar esse capanga aqui Vou fazer a varredura nele Pra gente conseguir abrir esse baú E esse baú vai ter a Vector Exatamente O baú tem a Vector E tem uma sniper pesada Calma lá Deixa eu jogar esse cara aqui embora Colocar a sniper pesada Não usar essa 12 E beleza Tamo de Vector Tamo com as coisas aqui certinho Temos também aqui uns explosivos remotos Além disso Vou pegar os baús aqui do local Pra gente poder Além disso Vou pegar os baús do local Pra gente ficar mais suave E eu tô vendo que tem gente Aqui em cima no parque Então vamos sair aqui agora E vamos testar essa arma nova Beleza E essa arma é boa Só que ela tem pouca bala Beleza Calma lá Vamos testar essa arma aqui agora Com esse bote Numa distância um pouco mediana Eita pega Não matou É Agora sim matou Depois de um tempo hein Demorou 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 Mas matou Vamos tomar esse shieldinho aqui E mano ó A gente conseguiu a arma E além disso A gente conseguiu derrotar um player E olha que legal Um baú gordo Acabou nascendo aqui Vamos abrir esse baú gordo E vamos ver o que que vem Ah Vem uma pistola Não Aí Não sei nem o que dizer mano Vamos se curar aqui Vamos pra cima desse cara aqui ó Vamos usar essa arma Eu tô vendo que o spunt dela é bom Mas não é tão bom assim não Demora um pouquinho pra gente conseguir matar o cara Eita mas tem demais gente ali ó Eita Beleza Vamos recarregar agora E vamos pra cima desse cara Beleza Conseguimos matar aqui gente Ok Vamos pegar munição Porque munição a gente vai precisar Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida Só que exatamente sem Sem usar 12 nenhuma A gente usou 12 lá embaixo Na hora de derrotar um dos capangas Mas não tem problema Vou pegar o kit full que tinha aqui embaixo Pra gente ter uma vida um pouco melhor E eu não vou usar 12 o jogo inteiro Quero ver como é que eu vou agir hein Quero ver como é que eu vou agir Porque não usar 12 é complicado Tô ouvindo tiro nessa direção Então bora lá Porque a gente vai chegar de vector E vamos acabar com os caras ó Tem um cara ali hein E olha só Um pente não tá conseguindo acabar com a galera Calma E beleza Conseguimos acabar com mais de um cara mano Ok 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 Olá meu amigo A gente tá mandando bem com essa vector aqui hein Novo ponto de referência Bobinas traçoeiras Como eu tô com essa conta nova galera Que é a conta de presentes pra vocês Tudo pra mim seria novo Então podemos dizer que eu não conheço mapa nenhum Eu achei essa arma aqui Ela totalmente apelona Porque ela quebra muito bem as paredes E coisas assim do tipo Tamo entrando na agência E a gente consegue ver que tem gente ali ó A gente consegue ver que tem um cara ali E vamos testar a arma nessa distância nele Mano Funciona Só que detalhe é que aqui na agência tem muita gente E eu tô vendo que tem gente ali atrás Deixa eu pegar esse sniper que veio no baú E vamos ver se eu acerto o cara hein Errei Beleza Não veio tanta habilidade também no baú não Errei de novo Não era pra eu ter errado Errei mais uma Mano Eu vou parar de atirar Porque eu só tô errando Eu falo isso mas Olha Consigo ver que tem um cara ali ó Ai como que eu errei esse tiro Bom seguinte Tem um cara vindo aqui ó Beleza Calma Que tranquilíssimo mano Mandamos muito bem aqui Eu sinceramente tô gostando dessa arma Eu gostei dela pelo motivo que tipo Ela recarrega muito rápido Ela tem pouca bala Tem pouca bala Mas ela recarrega muito rápido Poderia pegar tambor Mas não vou fazer isso não Eita Tem um cara ali Matei Beleza Vamos embora aqui da agência mano E vamos pegar essa arma pra testar em mais pessoas Tem gente lá ó Então vai ser pra lá que a gente vai Joguei na árvore Foi muito burrice jogar assim o negócio Longa distância ele dá 6 de dano Não é muita coisa assim não Também não acho nem que eu precisava fazer isso aqui tudo Mas calma lá Eita E beleza Estamos bem pra caramba cara A gente tá com 600 balas de SMG Isso é muito bom A gente não tem tanta no paint Mas agora a gente pode gastar o quanto a gente quiser De longa distância Tipo naquele cara lá ó Lá é um cara não é Mais ou menos Não parece ser um cara não Bora na direção dele Vamos ver se a gente consegue eliminar ele mano Ele tava construindo ali Então provavelmente ele pode ter alguma coisa Alguma Sei lá Ele pode ter alguma briga ali naquela direção Então vamos naquela direção Porque se ele não tava me vendo Ele tava construindo porque alguém tá atirando nele Eu sou obrigado a jogar apenas de SMG Não vou usar 12 hoje Mas também não vale a pena ficar gastando essas balas burras aqui E se eu gastar uma bala assim desse jeito Talvez você esteja estando burro Eita gente aqui dentro da sua casa Beleza O cara acertou um tiro em mim mano Deixa eu recuperar minha vida aqui Vamos colocar aqui agora Tenta não mostrar o nick das pessoas Tá bom editor? Não dá zoom no nick delas Ó tem mais um cara aqui na frente Ele construiu E vamos ver como é que ela é pra quebrar Beleza Construção ela quebra bem Só que mano Você tem que acertar todas as balas Não adianta o cara quebrar bem assim a construção não E olha que horrível mano O cara tem uma escopeta muito boa Só que eu não vou poder usar ela Eu não posso usar aquela escopeta mano Deixa eu construir aqui O mais rápido possível Tem um cara aqui embaixo Beleza Conseguimos eliminar esse cara Essa arma ela é muito boa Pelo simples motivo que ela Dá muito dano rápido É 18 de dano por aí 15 de dano Sim mas é muito boa Vamos vir aqui nessa pessoa Calma que ela tá com pouca vida Pronto Roubamos a kill Calma lá Tem um problema Calma E beleza Conseguimos eliminar mais um Eu quero tentar uma escarra mano Vou pegar esse cara aqui pra ninguém pegar É isso aí mano Desse jeito que a gente faz Tamo mandando muito bem com essa arma Eu tô gostando dela A maioria das nossas kills foi só nela Agora eu quero fazer uma espécie de combo Vou pegar meu rifle de precisão pesado E eu vou quebrar a construção da pessoa E depois disso Eu vou usar esse MG pra ir pra cima dela Vamos ver que se com 18 balas e 99 999 de munição A gente consegue sim Com certeza Tem um cara ali Beleza Tô me errando o tiro Calma lá Beleza que a gente tá errando o tiro aqui Só que o cara tá fodando na gente Ele tá vindo aqui nessa direção Beleza Beleza Eliminado Meu amigo Muito obrigado Muito obrigado Porque você tá sendo um belo companheiro Deixa eu pegar aqui esse globo desse cara Deixa eu tomar também esse globo Porque a gente vai precisar de vida Né mano Não vamos ir pra cima dos outros sem vida Já pega mano Calma lá Tem gente aqui embaixo Quebrou tudo Beleza Conseguimos eliminar também Vamos ter que tomar um globo De novo a gente vai ter que tomar um negócio aqui Belezinha Tamo bem de material Tamo bem de loot Tamo bem de tudo E bora agora pra última pessoa Porque falta só mais um A gente tá aqui com 13 kills Obviamente a gente vai matar ela com a SMG Essa SMG aqui Ela é insana Que é assim onde a pessoa tá O pessoal tá bascando aleatoriamente É pra chamar atenção Entendi Vamos lá Vamos ganhar Calma lá A gente tem que finalizar com essa SMG Pulamos E conseguimos Vencemos aqui Primeira vitória royale Com essa conta Que é a Dengoso Presentes Então não esquece Manda sua solicitação Pra minha conta É esse o nome dela É o nome que tá aparecendo na tela E pode ficar tranquilo Que eu vou te adicionar Beleza? Mas é isso gente Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau